Olá a todos, bemvenidos à Cozina de Paulo. Hoje vos traigo uma receita que é um arroz de bacalhau. Vamos começar com os ingredientes. Aqui temos três peças de bacalhau, que é bacalhau de salado. Portanto, não há de falta ser umas peças gordas porque vamos fazer um arroz. E, a parte disso, também temos aqui duas colazitas, que isto não se vai comer, pero lhe dá bastante sabor na água, quando vayamos a hervir o nosso bacalhau. Portanto, depois teremos aqui 400 gramos de arroz redondo, azeite de oliva virgem extra, pimentão de la vera, dois arroz picados, uma hoja de laurel e um arroz com cáscara, sal, media cebolla picada, um vaso de vino blanco, quatro coxaradas sopeiras de tomate triturado, dois huevos, um quarto de pimento rojo, um quarto de pimento verde e um quarto de pimento amarillo, e um porro cortado em juliana e um punhadito de azeitonas negras e medio vaso de vino blanco. Portanto, vamos a empezar com a nossa receita. Já temos aqui, ao fogo, uma loia com água, portanto, vamos a poner o nosso bacalhau a hervir por cinco minutos. E agora vão aqui estas colazitas, que nosotros em Portugal chamamos-lhes barbatanas, assim, isto o dá um sabor incrível à água do bacalhau. E vamos, quando empece a hervir, cinco minutos. Portanto, já passaram cinco minutos que o nosso bacalhau está na água, desde que empezou a hervir, portanto, vamos a retirar o bacalhau. E depois, vamos a limpiá-lo de piel e espinas. Assim, o reservamos, o reservamos aqui, em este plato, e vamos deixar que se enfrie, que se enfrie um pouco, para limpiá-lo de pele e espinas. E esta água, lá vamos a reservar. Como podem ver, já temos aqui o nosso bacalhau desmigado, portanto, limpiado de piel e espinas, e o reservado. Portanto, já temos aqui o bacalhau ao fogo, para prepararmos o nosso arroz. Vamos a añadir um bom sorrete de aceite de oliva virgem extra. Assim. Vamos também a añadir um dente de ajo, vamos a mexecá-lo. Vamos a añadir com pia. que é para aromatizar um pouco o azeite, vamos deixar que se acalente um pouco mais na unha e enquanto se vai acalentando, poderemos começar por colocar o porro assim vamos fazer um sofrito primeiro em seguida vamos a colocar o pimenta de 3 cores miren que bonito, os cores jogam a bandeira portuguesa assim e e mas é boa a soia a hoja de loreu e os arcos picados e vamos a añadir um pouco mais de aceito viva porque é muito pouco assim e vamos a fazer um sofrito durante uns 10 minutos portanto já passaram uns 10 minutos, já tenemos aqui a nossa verdura pochada e agora vamos a retirar este ajo que hemos posto com cascara que ajudou a aromatizar aromatizar o azeite pero o vamos a poner o cortamos assim em trocitos e adentro e retiramos também a hoja de loreu e retiramos também a hoja de loreu que já não nos hace falta agora assim movemos isto assim movemos isto assim muito bem vamos a añadir uma coxarita de pimentão dulce de la vera uma coxarita de postre assim e ele a azafrán em polvo que dá color e sabor assim são uns quatro gramos e vamos a remover tudo isto muito bem assim muito rápido para que o pimentão não se queme porque senão nos vai amargar e em seguida vamos a añadir o vino blanco assim e vamos deixar que o alcool se evapore durante uns 3 minutos já passaram 3 minutos o nosso alcool já se ha evaporado e agora vamos a añadir o tomate triturado assim vamos a añadir um pouco de sal assim e vamos deixar que se cozinhe durante uns 5 minutos mais 5 minutos para cozinhar é o tomate é o tempo suficiente pois já passaram uns 5 minutos é o nosso tomate já está cozinhado agora vamos a añadir o arroz arroz redondo assim que são 400 gramos já para 4 ou 5 personas vamos a mesclar bem o arroz se mescle bem com este sufrito assim vamos deixar estar assim um par de minutos assim pois agora vamos a añadir o caldo ao arroz portanto temos aqui a água reservada de albacaral e le vou mesclar um pouco de caldo de pescado que são uns 200 mililitros assim 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 lhe dá um pouco mais de sabor já acha com que o arroz tenha um pouco mais de sabor portanto como viram tenho aí posto uma taça de arroz para agir o arroz com bacalhau agora vamos a colar e vamos a colar duas taças e meia porque quero agir um pouco o arroz caldoso não quero o arroz seco e vamos a colar e vamos a colar as duas taças e meia de caldo esta é a meia taça que faltava de arroz de água de caldo portanto duas taças e meia de caldo e se há de falta pois vamos añadindo o arroz lentamente portanto este arroz nos vamos a fazer entre 18 a 20 minutos o vamos a tener a fogo forte durante os primeiros 10 minutos e depois bajaremos o fogo pois já passaram 10 minutos portanto a fogo forte agora vamos a bajar o nosso fogo portanto de 1 a 9 vamos para o 3 portanto 10 minutos que há estado em fogo forte portanto vamos deixar a bajar 8 minutos a fogo lento agora portanto faltam 5 minutos para que o nosso arroz com bacalaus seja feito e agora é chegada o momento de o bacalaus vamos añadir um poquito de pimenta blanca ao gusto assim em o bacalaus e a cazuela e a cazuela assim o podemos ver bem assim esperaremos então os minutos para que se haga o nosso arroz com bacalaus já passaram 18 minutos e o nosso arroz de bacalaus já está hecho vamos apagar o fogo o retiramos do fogo e vamos a deixá-lo repousar por uns minutitos portanto vamos a añadir unas ojasitas de perejil ao gusto assim e enquanto é o nosso arroz vai repousando podemos acertar ponemos um pouco de azeite de oliva virgem e a pele do bacalaus a vamos a friar durante alguns segundos assim deixaremos que acalente um pouco assim agora já temos aqui a nossa pele do bacalaus correntita e vamos a añadir assim ao arroz retiramos o fogo e o ponemos assim a pele do bacalaus e estes dois ovos vamos a cortá-los assim que arrojada e vamos a añadir ao nosso arroz arroz já já temos aqui o ovo e agora vamos a poner as olivas negras isto é ao gosto assim assim e como podem ver é o nosso arroz com bacalaus um plato sencillo de azer e um sabor vamos extraordinário assim añadimos um poquito mais assim de perejinho assim e agora é chegado é o momento de empolatar o nosso arroz com bacalaus aqui assim um plato divino eh para quem lhe gosta é o bacalaus pois seguro que lhe que lhe gostará este arroz assim então podem comer cinco pessoas tranquilamente e esta piel vamos a ponerla assim añadimos um poquito mais de perejinho fresco assim e vamos a provar é o resultado final do nosso arroz com bacalaus vamos a ver como nos ha quedado está calento superando incrível bom bueníssimo bueníssimo pois amigos e amigas se vos hai gostado este vídeo não se olvidéis de dar like de compartilhar o vídeo e ha sido um prazer estar com vos outros já nos veremos em próximo vídeo um saludo adeus tchau tchau